Pessoal, o Nicolas Ferreira está sendo acusado pela Duda Salabert, que é uma outra vereadora lá de Belo Horizonte. O Nicolas Ferreira, antes de se eleger para o Congresso, ele era vereador também em Belo Horizonte. E parece que em determinado momento ele fez o crime de misgênero, ele disse o gênero errado dela, ele chamou ela de ele. Porque a Duda Salabert é uma mulher transgênero. E a questão toda é a seguinte, existe o crime de injúria racial, e esse crime agora está até com uma pena piorada. Então o alerta aqui é, como o Nicolas é um cara muito visado, a decisão dessa ação pode acabar servindo para várias outras pessoas. Em várias outras situações, o pessoal que costuma fazer brincadeira na internet, tem que prestar atenção nisso daqui, porque pode afetar um monte de gente. Vamos entender qual é o caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Ugland, Peter, em The Last of Us, episódio 3, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Aliás, só para fazer um parênteses aqui, eu estou fazendo também o review do The Last of Us lá no meu outro canal, Tomate na Mão, em que eu faço reviews de séries de ficção científica. Então, devo fazer hoje o review do episódio 3 do The Last of Us. Eu não assisti ainda não. Quero ver como é que eu estou nesse episódio lá. Se você quiser, eu vou deixar o link do canal na descrição. Eu estou fazendo um review de duas séries no momento, The Last of Us e a série do Problema dos Três Corpos, do Liu Sixtin. Está bem interessante mesmo. Mas vamos ao caso aqui. Qual é o caso? A Duda Salabé ficou conhecida como uma das primeiras vereadoras transgênero eleitas para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Em determinado momento, o Nicolas Ferreira teria chamado ela de ele. E daí ela está acusando ele de injúria racial. Então, o que é injúria racial? Injúria racial está aqui, o crime aqui no Código Penal Brasileiro. O artigo 140, injuriar alguém. Injuriar é ofender alguém. Quando você ofende a pessoa, não com o interesse de expor ela para outras pessoas, mas com o interesse de ela se sentir mal com ela mesma. Então, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E aí é o parágrafo terceiro aqui. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, a pena é mais grave nesse caso. Normalmente, se você ofender uma pessoa qualquer na internet, a pena é de 1 a 6 meses apenas. E lembra, penas menores do que 4 anos no Brasil, tipicamente vai dar a transação penal, você vai pagar a cesta básica e acabou. O parágrafo terceiro, se for consistir em raça, cor, etnia e coisa e tal, a pena é de 1 a 3 anos. Então, mesmo que ainda seja menos de 4 anos, mesmo que ainda vá dar em cesta básica o mais provável, já é um crime mais grave. O valor que você vai ter que pagar de cesta básica é um valor maior. Não sei se vocês sabem como funciona isso, mas na verdade, cesta básica, você não leva cesta básica propriamente. O juiz determina um valor, você vai ter que depositar, sei lá, um salário mínimo por mês ou meio salário mínimo por mês, vai depender da condição da pessoa que está sendo acusada, na conta de uma instituição de caridade. Eles determinam, eles têm um sorteio de instituição de caridade lá. Cada tribunal faz de um jeito, mas tem uma escolha de uma instituição de caridade que você vai ter que depositar durante não sei quantos meses, um valor fixo em dinheiro todo mês. Isso é cesta básica. É possível que seja outra coisa. Eles podem definir que você vai trabalhar em algum lugar, se você não tiver dinheiro, você vai ter que trabalhar em algum lugar para ajudar alguma instituição de caridade, alguma coisa assim. Mas tipicamente é isso. Enfim, não daria problema para o Nicholas, mas aí você pode estar perguntando, peraí, aqui está falando que consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, ué, não tem nada de condição de gênero ou sexo aqui, né? De fato, não tem. Só que em 2019, o STF entendeu que ele enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, porque, segundo ele, isso deveria ter sido previsto na legislação, mas como os deputados não fizeram essa legislação específica ainda, eles entenderam que enquanto o Congresso não fizer uma legislação específica para transfobia, vai equiparar a transfobia ao racismo, né? E aquele negócio, é curioso o STF dizer isso, porque o que fica claro é o seguinte, não seria o Congresso que deveria decidir se isso realmente é uma classe protegida de pessoas, ou o ministro do STF já tem capacidade de definir isso, não precisa da opinião das pessoas, né? Porque, para para pensar, o Congresso, em última análise, é a representação da sociedade, a sociedade deveria tomar essa decisão, né? Enfim, e de novo, eu sempre deixo claro nesse ponto, eu concordo com a coisa do ponto de vista material, eu acho que transfobia é algo errado mesmo, não é algo desejável, né? Eu concordo com a decisão, a minha preocupação aqui é a forma como essa decisão foi tomada do STF, em última análise, legislar, porque ele está legislando, ele está decidindo que tem que ter uma punição para transfobia. Enquanto o Congresso não falou nada disso, assim, a punição existe para injúria, mas é a punição normal de um a seis meses, né? Então, não deixa de ser o STF se intrometendo no legislativo, embora seja uma causa correta, o meio como foi resolvido esse problema, eu não gostei, né? Enfim, e você pode estar reparando também uma outra coisa aqui, ora só, mas isso daqui agora está tudo cruzado, né? Está tudo riscado aqui, ó. E realmente está tudo riscado, por quê? Porque lembra que o Lula fez uma outra lei mais recente, que é ainda mais gravosa. Se o que o Nicolas Ferreira fez fosse feito agora, daria de dois a cinco anos e multa. Ou seja, o Lula, ele revogou esse daqui, que está cortadinho aqui, por quê? Porque agora se aplica isso daqui, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade, o decoro, em razão de raça, cor, etnia e procedência nacional. E, com a equivalência lá do STF, também a questão de gênero e sexo. Então, é pena agora de dois a cinco anos. Aí, ou seja, aqui já acabou, porque se der mais do que cinco anos, já não é a cesta básica. Você já pode ter que pegar cadeia de verdade, ficar preso mesmo. Então, a coisa é mais complicada agora. Se isso tivesse acontecido agora, seria ainda mais sério para o Nicolas. Mas aconteceu lá em 2020. Então, ainda é a lei antiga. O Nicolas ainda está arriscado em pegar, no máximo, três anos de cadeia, que é o que está previsto lá, né? Agora, a grande questão dessa história toda não é nem isso daí. Isso daí é papo definido. Na legislação nacional já está definido. Não tem dúvida. A grande questão é, você errar o pronome de alguém é crime? E aí que vai ficar a grande questão, né? Porque esse é o ponto, né? Eles vão decidir se o que o Nicolas fez ao errar o pronome, chamar ela de ele, né? Ele errou de propósito, errou sem querer. Como é que é essa situação aí, né? O mais provável nesse caso, eles vão decidir que se você errar sem querer, não é problema. Você não teve elementos ali para saber, né? A gente pode se enganar, né? Até com pessoas que são mulheres, que são biologicamente mulheres, né? Nasceram mulheres. Você pode se enganar. Em uma situação, você pode confundir. E seria muito injusto alguém ser julgado por um erro, né? Uma confusão ali. A questão é se eles vão conseguir provar que o Nicolas foi intencional. Ele falou o pronome de forma realmente com intenção de ofendê-la. Se conseguirem fazer essa prova, o Nicolas vai ser condenado. Não vou enganar vocês, não. E isso é um aviso para o resto da galera. Isso pode ser um problema, esse tipo de coisa, tá? Enfim. Você sabe a minha opinião. Na ética libertária, injúria não existe. Você só fica ofendido com alguma coisa se você quiser. Então, se é algo que a pessoa pode escolher ficar ofendida ou não. Então, isso não pode ser um crime. Deveria ser tratado dessa forma, eu acho. Acho deselegante chamar a pessoa pelo gênero errado e coisa e tal. É deselegante, não é algo bacana. Mas, por outro lado, também político. Ela é política. Então, por que ela não pode ser também criticada de várias formas, né? Ela não apenas é uma mulher transgênero, como ela representa essa categoria. Ela deixou isso claro. E como ela representa uma categoria, ela representa também a parcela da população que é contra esse tipo de coisa. Então, ela tem que aceitar esse tipo de coisa. Político é político, né? Entra aqui nessa história também a questão de que o Nicolas era vereador. Ele estava discutindo com ela. Então, ou seja, pode ser entendido como jogo político. Vamos ver como é que vai ficar esse julgamento. Mas já serve de alerta aí pra galera. Porque, principalmente, agora a situação ficou pior, né? O crime agora é de dois a cinco anos e multa. De novo, na ética libertária não tem nada disso. Não existe crime contra a honra na ética libertária. Porque você só fica ofendido se você quiser, cara. Se você não quiser ficar ofendido, você ignora o que a pessoa falou e pronto, né? Você é dono das suas emoções. Não tem esse negócio de, ah, ele me falou, eu fiquei emocionado, fiquei triste. Pô, se controla, pô. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.